Música Todo dia O sol da manhã vem e lhes desafia Traz no sonho pro mundo quem já não queria Bala fritas pra biches, barra Os filhos da mesma agonia E a cidade Que tem braços abertos num cartão postal Com os punhos fechados da vida real Que nega a oportunidade Esforça com a segura do mar Alagados nos frentes dão Favela da maré A esperança não vem Do mar vem das antenas de TV A arte que fiz bem da fé Só não se sabe ver A arte que fiz bem da fé Só não se sabe ver